Oi pessoal, olha que cara ótima que está esse lagarto recheado, não tem segredo né gente, o lagarto eu já comprei recheado e temperado, ah o doador facilita a minha vida né, segura aqui pra mim pra mostrar o negócio pras meninas, gente eu peguei esse lagarto, cobrir com água né, deixei cozinhar, até ficar macio, aí ficou esse caldo, não fica aquela aguinha do lagarto, você coloca, no meu caso gente, eu não ia fazer um molho madeira, nada disso, mas eu queria um molho que ficasse bonito, tá dando pra ver nessa claridade, um molho que ficasse bonito, uma cor bonita e bem encorpado, o que que eu acrescentei? Rodelas de cebola, esse caldo já tem todos os temperos, então eu coloquei um pouquinho de creme de cebola e acrescentei um pouquinho de amido de milho, só pra dar uma engrossadinha, não coloquei mais tempero, porque já tá forte de tempero, então vamos ver como que fica bonito esse prato, ó, você pode jogar aqui, caso você tenha dúvida, ah Lúcia, meus convidados, ou eu mesma, minha família não gosta de cebola, o que que você vai fazer? ao invés de pôr por cima, você vai colocar essa cebola de lado, tá? aqui em casa a gente gosta, mas caso você não goste, você coloca a cebola de lado, até mesmo pra enfeitar o prato, tá? a carne é fácil de cortar, você corta em rodelas bem grossas, né? fatias grossas, sem muito segredo aqui em cima, você pode decorar, coloca um pouquinho, uma castanha, aí fica a sua vontade, né? e agora a prova dos noves, né, Mochel? eu vou pegar um pratinho pra provar gente, então vamos provar, vamos pegar aqui do meio, né? a gente vai cortar aqui o Rochel tá me ajudando aqui, né, Mochel? então nós vamos ó, gente, sente sente o alimento, você não tá maravilhoso, né, Mochel? uhum bom, eu vou comer um pedaço dessa mãe, né, Rochel? o que você acha, Rochel? não, tá eu gosto da cebola, então vou pegar umas pequenininhas e olha, gente, ó não fala do meu cabelo hummm como diz a Ana Maria Braga hummm não tem pra ninguém pessoal, um feliz ano novo muitas bênçãos de Deus nas nossas vidas e no decorrer do ano não falamos mais porque hummm tá muito bom porque pra mim não conta só eu vir aqui nessa data e desejar feliz ano novo sim, conta o restante do ano que vamos estar juntos com grandes novidades, ok? um beijo fiquem com Deus e fui! hummm 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 hummm